Eu só aceitei essa missão para chegar mais perto dos meus objetivos. Não importa o que aconteça, eu não posso permitir que ninguém descubra. Mas não é meu estilo me esconder nas sombras. Eu vou ter que aparecer de vez em quando. Eu vou ter que aparecer de vez em quando. Ah, dê-me, Madre. É isso que eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Leon, tchau, 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 tchau. Saiam! Vem! Pobre queda. Agora vou ter que me explicar no gabinete. É melhor tentar outra coisa, porque essa já tá manjada. Você tá bem? Só se vê melhor. E qual é a graça? Oh, eu acho que sabe. O americano que sai vitorioso é um clichê que só acontece nos filmes de Hollywood. Oh, Sr. Kenneth, você me diverte. Para mostrar minha gratidão, vou te libertar desse mundo de fantasia. Deixa ele comigo ainda. Usa isso. O que é isso? Sinto muito, Leon. Larga isso. Ada, tem certeza que é isso que vai fazer? Não se preocupe. Eu vou cuidar muito bem disso. Ada! Aqui, pega. É melhor você correr. A gente se vê por aí. 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL